Olá, pessoal! Hoje nós vamos conhecer a história da cidade de Teófilo Ottoni, segundo seus moradores. Antigamente, toda essa região era habitada por índios. Hoje, os índios só podem ser vistos na rodoviária. Os índios viviam rodeados de mato. Hoje, quem vive assim são as universidades. Os índios da rodoviária continuam usando artefatos antigos, como tigelas de cerâmica e os ônibus da Vale do Mucuri. A região só começou a ser desbravada no século XVI. Havia apenas um caminho para chegar lá, porque Daniel Sucupira trancou as outras ruas. O prefeito espalha cones por todo canto. Um deles estava até jogando na seleção brasileira. Essas primeiras expedições queriam encontrar ouro e diamantes. As pedras de diamante valiam quase tanto quanto um doce, já que em Teófilo Ottoni, a prefeitura superfatura licitações para comprar o produto. Mas não pense que a prefeitura é ruim para a cidade. Ela acabou de investir pesado na reforma de uma ponte. Alguns moradores acham que a reforma deveria ter sido feita por Léo Aquila. Ele sim entende disso. Outra celebridade da cidade é Léo Magalhães. E Teófilo Ottoni até inspirou uma de suas músicas. Eu vou mudar de cidade O lugar continuou desabitado até a década de 1750, porque era verão e todos estavam na Bahia. Nessa época, construíram a fazenda Mestre Campota, hoje a colônia Francisco Sá, que reúne os principais imigrantes da cidade, alemães, austríacos, pernilongos e muriçocas. Mais tarde, Teófilo Benedito Ottoni renuncia o cargo de deputado e inicia a colonização do Vale do Mucuri, fundando a Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri. A cidade é fundada em 7 de setembro de 1853, quando duas expedições partiram do Rio Todos os Santos. As expedições tinham o objetivo de desbravar e, principalmente, se afastar do cheiro de esgoto do rio. Hoje a situação do rio é essa. Quase um esgoto a céu aberto. O rio fede tanto que já fez até o mudinho falar. Que fedor! O rio continua importante, já que a cidade tem apenas dois, o Todos os Santos e a Rua da Universidade Unipac. O dia da fundação do povoado foi marcado pelo alinhamento da primeira rua e todos os demais foram marcados pelo esburacamento de todas as outras ruas. As ruas são tão esburacadas que, na paixão de Cristo, Jesus vem de tirolesa para não cair num buraco. Essa primeira rua foi batizada de Filadélfia, hoje também conhecida como Rua da Direita, já que em Teófilo Ottonio o povo anda bravo com a esquerda. O problema dos buracos de rua já está sendo resolvido por Sucupira. Ele pegou o que sobrou do dinheiro após as licitações superfaturadas para comprar doce e comprou o borra de café para tapar os buracos. Os doces custaram tanto que o prefeito ficou devendo o empréstimo que fez com os ciganos. Segundo os ciganos, os 600 mil reais foram usados para vencer as eleições pelo PT. Irritados, os ciganos jogaram uma praga para que Sucupira ficasse sem nada. Mas, pelo visto, a praga pegou em Nova Viçosa. A cidade inicialmente foi chamada de Filadélfia, depois virou Teófilo Ottonio. Mas também já foi carinhosamente apelidada de Tchó-Tchó ou Pedófilo Ottonio. O número de casos de pedofilia registrados na região de Teófilo Ottonio chama a atenção das autoridades. Cinco homens foram presos suspeitos de pedofilia em Teófilo Ottonio. Em 1856, chegaram os primeiros descendentes de alemães e suíços, por meio de um anúncio publicado na Alemanha, enganando, digo, convocando colonizadores. A influência europeia permanece até hoje. O povo se arruma para ir até na padaria, como se estivesse indo para Paris. Tem gente que chega a usar Yves Saint Laurent e Gucci só para ser vaiado. A estrada ligando Filadélfia a Santa Clara foi a primeira rodovia do interior do Brasil. Por ela, passavam carros puxados por animais e ônibus da Vila Mucuri, que achavam estar transportando animais. No século XX, continuou-se destacar no ramo da extração de pedras preciosas, mas a principal atividade na cidade já era beber maticola e comer fofa. Hoje, a cidade cresceu e já é quase tão grande quanto o bairro São Jacinto. E tem diversos pontos turísticos, como a Praça Germânica, com uma estátua que representa o sonho dos imigrantes em voltar para casa, a Festa Teofolia, que é lembrado o ano todo, porque todo mês vem no cartão uma das parcelas do Abadá, o Mercado Municipal, que tem o Bar do Gair, para quem quer beber uma, a Maria Amália, para quem quer comer alguma coisa no meio da noite, e a famosa Feira do Rato, para quem quer comprar de volta algum produto que foi furtado. Uh, olha esse tijolo! E por falar em rato, também tem o delicioso pastel do I Love Pastel. No fim de semana, é possível ir na Praça Tiradentes, onde você pode encontrar bichos preguiças, comer o acarajé da Rosinha e ser atropelado por crianças em carrinhos. Infelizmente, também, a praça já virou ponto de drogas. Pedras, pó e até drogas mais pesadas, como Lula e Dilma. E por falar em droga, em breve, mais uma chega à cidade, porque segunda-feira tem uma única apresentação do show de stand-up mais pesado e censurado do Brasil. Segunda-feira tem Bullying Arts, às oito da noite, a Inter Off Lotone, a centésima cidade, a teu desprazer de receber o Bullying Arts. A gente se vê!